Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai e eu fui Não faça assim Não faça nada por mim Vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procuro entender Eu faço só pra te agradar Me diz até o que vestir Por onde andaram Mas não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada por mim Vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Vá pensando que eu sou seu Não faça nada por mim Não faça nada por mim Não faça nada por mim